Burst Flick Esse é difícil também, você tem que ir na linha reta O alvo some se não for na linha reta Tá vendo? Se você não vai retinho Ele some, eu já percebi isso já É meio maroto Burst Flick A maior desatidão Só nos Flick da vida A Erisson ainda vendo? Esse é rapidão Nossa, que maldito Eu tô tomando junto, tô errando ainda Vamos ver É a primeira vez que eu faço essa Esse Burst Flick é um exercício novo Então tem no dinamismo, no velocidade e na exatidão Tchau